Para tudo, aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo Te dividir comigo essa emoção Bom dia! Muito obrigada por escolher a Marabras! O amor de samba, a fila anda Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu vivei na mão e agora eu posso ver Que só aprontei, te machuquei, te fiz sofrer Que só aprontei, te fiz sofrer